Erros mais comuns cometidos por iniciantes na aromaterapia. Se você quer evitar esses erros, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes de eu te falar sobre isso, aproveita para se inscrever no canal para você receber conteúdo novo toda semana. E também deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem você gosta. Aqui é a Marielle Yaraldi, eu sou farmacêutica, aromaterapeuta e fundadora do Instituto Aromas que Curam. E toda semana eu venho aqui te trazer um conteúdo novo no canal. Nesse vídeo de hoje, então, eu quero te alertar sobre os erros mais comuns que quem está começando a utilizar os óleos essenciais comete. E aí você já sabendo desses erros, você começa do jeito certo. Erro número 1. E o principal dos erros? Achar que só porque o óleo essencial é natural, que ele é totalmente seguro de se utilizar para qualquer pessoa e em qualquer idade. Esse é um erro grotesco, inclusive, e que pode causar mais mal do que benefício. Sim, os óleos essenciais são puros e maravilhosos, são naturais. Porém, para se utilizar os óleos essenciais com eficácia e segurança, é preciso conhecer cada óleo essencial que você está utilizando. Porque existem alguns óleos essenciais, por exemplo, que não podem ser utilizados por mulheres grávidas, ou por mulheres que estão amamentando, ou por pessoas que têm hipertensão, que é pressão alta, ou em crianças, bebês, ou até mesmo em idosos. Então, antes de utilizar um óleo essencial de qualquer jeito, você precisa conhecer, no mínimo, as contraindicações do óleo essencial. Eu acho até que, antes de conhecer as indicações, o imprescindível mesmo é conhecer as contraindicações. Desse jeito, você vai saber se você pode utilizar determinado óleo essencial sem problema algum, certo? Erro número 2. Achar que quanto maior a dosagem utilizada, maior será o efeito do óleo essencial. Só para você ter uma ideia, uma gota de óleo essencial equivale a aproximadamente 28 xícaras de chá da planta. Então, poucas gotas já fazem, sim, o efeito esperado. Porque um óleo essencial puro, ele pode conter até 300 compostos químicos diferentes. E juntos, esses compostos, eles atuam de maneira extraordinária. Por isso que, quando uma pessoa me questiona que um óleo essencial é caro, e de fato alguns são mesmo, eu sempre respondo que sim, ele pode ser um pouco mais caro, mas ele dura muito. Porque você vai utilizar poucas gotas de cada vez. Então, recapitulando, dosagem maior não quer dizer maior efeito, certo? Lembre sempre que, na aromaterapia, menos é mais. Erro número 3. Não diluir o óleo essencial em algum óleo vegetal quando for utilizar topicamente. Muita gente tem usado óleos essenciais puros na pele, muitas vezes como perfume. E isso, ao longo do tempo, pode causar reações alérgicas. Às vezes, nem demora muito. Se alguém utilizar um óleo essencial dermocáustico puro na pele, sem diluir, isso pode causar reações alérgicas, irritações, uma dermatite tópica. E muitas vezes, essa pessoa não consegue mais utilizar esse óleo essencial. Então, sempre que você for utilizar um óleo essencial de forma tópica, ou seja, quando você for passar na pele, sempre dilua ele em algum óleo vegetal, ou algum creme neutro, por exemplo, pra você ter mais segurança. Inclusive, eu já falei sobre isso em um vídeo anterior, sobre a importância de diluir os óleos essenciais quando se passa na pele. Eu vou deixar o link dele em algum lugar aqui pra você conferir depois. Esse assunto aqui é bastante polêmico. Sim, existe a escola francesa de aromaterapia que indica a ingestão de óleos essenciais. Mas essa ingestão indicada é de maneira totalmente segura e bem diluída. Eu vejo muita gente indicando errado, dizendo pra tomar o óleo essencial com água, com suco, com café, todos os dias. Eu falei agora há pouco que a gente precisa diluir um óleo essencial pra usar na pele, porque ele pode ser irritante e causar reações alérgicas. O mesmo vale pra ingestão. Se você quiser ingerir um óleo essencial, antes de tudo, estude muito sobre ele. Saiba como ingerir, quais dosagens corretas e formas corretas de diluir antes esse óleo essencial. O óleo essencial não se mistura com água, com suco ou com café. Então é como se você estivesse tomando óleo essencial puro, sem diluir. E isso pode sim causar irritação no aparelho digestivo, nas mucosas e sobrecarregar o fígado na metabolização de componentes químicos. Nós não possuímos ainda muitos estudos científicos e comprovações sobre a ingestão dos óleos essenciais. Então se você for usar por ingestão, tem que saber muito bem o que você está fazendo, ou estar em um acompanhamento com um aromaterapeuta, e somente utilizar a ingestão pra casos muito pontuais, muito específicos. E não ficar ingerindo pra qualquer coisa, ou pior de tudo, todo santo dia. Porque assim você pode estar criando um problema pra você mesmo no longo do tempo, ok? Eu sempre indico o uso por via aromática ou tópica, que são muito mais seguros, principalmente pra quem está começando a utilizar os óleos essenciais, certo? Então esses foram os erros mais comuns que eu vejo, e eu quis fazer esse vídeo como um alerta mesmo, pra que você utilize da forma correta, e assim obtenha todos os benefícios que os óleos essenciais nos proporcionam. E se você quiser saber mais sobre aromaterapia, clica no link que vai estar aqui na descrição pra você conhecer o meu livro. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E não esqueça de clicar no botão inscrever-se, que está logo aqui abaixo, pra você ficar sabendo sempre quando tem vídeo novo por aqui. Um super abraço e até o próximo vídeo!